Olha o Arrocha Era ele virar e você me olhava pra gente combinar O sinal disfarçado com jeito safado gostoso de me olhar Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Se eu te pego, se eu te beijo, ah Se eu te pego, ah, 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 ah Se eu te pego, ah, se eu te beijo, ah Se eu te pego, ah, 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 ah Peguei no seu cabelo você diz que ficou louca Falei no ouvidinho vou beijar na sua boca Você piscou pra mim dizendo estou acompanhada E o cara do seu lado olhando sem entender nada Era ele virar e você me olhava pra gente combinar O sinal disfarçado com jeito safado gostoso de me olhar Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Se eu te pego, ah, se eu te beijo, ah Se eu te pego, ah, 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 ah Se eu te pego, ah, se eu te beijo, ah Se eu te pego, ah, 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 ah Se eu te pego, ah, se eu te beijo, ah Se eu te pego, ah, 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 ah Se eu te pego, ah, se eu te beijo, ah Se eu te pego ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah